Saímos do nosso habitat, saímos do Rio do Sul, viemos a Florianópolis, estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A casa do povo, né? E na casa do povo nada melhor que estar no gabinete do deputado Aldo Schneider. Aldo Schneider, que é o nosso deputado da região, Aldo Schneider que nasceu lá na Agro Holândia. Eu busquei aqui o histórico, em 61, nasce Aldo Schneider, né? Pai Galdino, a mãe Tursnelda, comemoraram oito irmãos, casado com Marita, dois filhos, Nathalie e Bruno, funcionário público estadual, Secretaria da Fazenda, empresário, vereador, três vezes prefeito em Vítor Meirelles. Secretário da STR de Ibirama, gosta de leitura, de peixe, uma cervejinha bem gelada. Deputado, detesta ser usado, deputado em 2010, 36.449 votos, reeleito em 2014, com 58.646 votos. É o nosso convidado do programa Na Boca do Povo, aqui na Assembleia Legislativa, diferente, no gabinete, na Casa do Povo, na Casa do Deputado Aldo Schneider, em Florianópolis. Estimado, que bom estar aqui. RBA TV completa 18 anos agora em dezembro. Estamos aqui na sua casa, que é a Casa do Povo. Neri, obrigado. Eu gostaria de uma forma muito carinhosa e respeitosa, agradecer a toda a equipe da RBA, através da sua direção, dos colaboradores, da tua pessoa, enfim, de todo o aparato funcional da RBA, que deixaram, nesse momento, a zona de conforto, lá de Rio do Sul, dos estúdios, preparados para fazerem toda uma programação regional para vir hoje a Florianópolis e fazer comigo e com outras personalidades do mundo político catarinense a boca do povo. Então, eu quero aqui render as minhas homenagens, os meus agradecimentos a você, Neri, a toda a equipe, e dizer que realmente a nossa história é uma história de sucesso, pautada basicamente na humildade e no trabalho. O estimado deputado, antes de nós, eu vou fazer uma colocação que eu fiz lá na gravação com o vice-governador, no gabinete do governador. E eu dizia lá para ele que no caminho eu vinha pensando o seguinte, você vem matutando como é que vai fazer o programa. Tem que gravar com o vice-governador, tem que gravar com o deputado Aldo, presidente da Assembleia, Gelson Meiriz, enfim, você vai tabulando na sua cabeça como é que você vai conduzir o programa. E eu lembrava de você no caminho, na vinda de Tuporanga para o Alfredo Wagner, ou bem cedinho, lembrava, meu Deus, o Aldo Schneider é um verdadeiro formiguinha. E eu comentava isso no programa, na gravação com o vice-governador. Porque esse trabalha, 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 é um verdadeiro formiguinha. Você se sente esse formiguinha muito trabalhador? Eu, na prática, é o seguinte, eu sou um cara determinado. E, acima de tudo, eu sou um cara com consciência. A partir do momento que eu aceitei entrar no mundo político, seja na função de vereador, que eu já exerci, na função de prefeito, na função de secretário de Estado, na função de deputado, e aqui na Assembleia Legislativa, Aneri, eu sou um deputado considerado estreante, até porque é o meu sexto ano de mandato. E, por estar no sexto ano de mandato, nós já exercemos funções extremamente importantes aqui na Casa, que não é muito comum um deputado principiante exercê-las. Como, por exemplo, a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, a liderança do partido, o maior partido que compõe a Casa Legislativa, o PMDB, eram 11 deputados. Concluindo o meu mandato como líder do PMDB, fui convidado pelo governador Raimundo Colombo e pelo vice Eduardo Moreira para exercer a liderança do governo durante dois anos e meio. Aí não eram mais 11 deputados, e sim eram 32 deputados que faziam parte da base. Esses 32 deputados eram nós que coordenávamos todas as votações, a partir das comissões até o plenário. E, quando a gente efetivamente está na iminência de assumir um cargo, eu assumo com intensidade e com responsabilidade. E esse título formiguinha, eu considero mais é pela forma responsável com que eu exerço as funções que me são delegadas. Logicamente, de que o deputado, ele pode exercer o seu mandato de várias maneiras. E eu e o Peninha, que é o meu companheiro de jornada, meu companheiro de caminhada por todo o Vale do Itajaí, nós dois temos o hábito de estar muito presente, mas muito presente em todos os municípios que nós representamos. Seja os municípios administrados pelo PMDB, os municípios administrados através de coligação, ou aqueles que nós não temos, neste momento, o prefeito ou a prefeita. Mas nós temos todo um diretório, nós temos todo um partido, para que nós possamos, com a nossa presença, fortalecer o nosso partido, visando já as próximas eleições. Então, talvez o título formiguinha é pela forma muito presente de nós estarmos nas nossas bases. Ela consiste na região do Alto Vale do Itajaí, que compõe 28 municípios, e o Médio Vale do Itajaí, pela proximidade de Morar e Ibirama, que faz a divisa entre o Alto Vale e o Médio Vale. Eu acabei adotando todos os municípios do Médio Vale, então nós temos 28 municípios lá no Alto Vale, mais 14 aqui no Médio Vale, e a gente está muito presente nesses 42 municípios das duas regiões. É, e esse formiguinha mesmo é justamente isso, que você está nas bases direto. Esse é o grande foco que eu vejo do sucesso da peregrinação política, é buscar o trabalho nas bases, dar assistência, dar assistência para aquele que precisa, que é o vereador, a comunidade, a liderança, o presidente da Associação de Mário, o prefeito, o vice-prefeito, tanto que o senhor está recebendo hoje aqui no seu gabinete muita gente do Estado de Santa Catarina. E para o nosso privilégio, o nosso time de presidente Getúlio está aqui, agora assistindo a gravação do programa Na Boca do Povo. Isso também nos orgulha, é sinal que o senhor é muito prestigiado também na Casa do Povo. Para você ter ideia, Anerinha, hoje, nesse momento em que nós estamos fazendo essa gravação, já passaram aqui pelo meu gabinete nesse período, o prefeito Nelson, com a sua comitiva, que está aqui nos presenteando com a sua presença, mas passou o prefeito urbano de Agrolândia, passou o prefeito de Aurora, o Fumo, passou o secretário regional de Ituporanga, passou a prefeita de Santa Cecília, que é uma prefeita que nós estamos adotando agora, nesse momento, estar aqui na antessala, a prefeita de Leoberto Leal, com o prefeito eleito, que é do nosso grupo, está aqui também para nos prestigiar, passou o prefeito atual de Monte Castelo, e o eleito de Monte Castelo, são regiões que nós atendemos em toda a Santa Catarina. Então, por que o nosso gabinete é extremamente procurado? Porque nós procuramos dar resolução aos problemas que chegam até esse gabinete. O que eu quero dizer com isso? Todas as demandas que chegam à minha equipe de trabalho, elas têm uma resposta. Os prefeitos, basicamente, são na área de convênios, na busca de recursos, na área de verbas para a solução dos problemas dos seus municípios que eles governam. Os vereadores, geralmente, atrás de alguma emenda, atrás de alguma ação específica, ou da Celésico, ou da Casam, e que nós acompanhamos. A comunidade, em geral, os líderes comunitários, vêm através de busca de recursos para as entidades que eles representam. E a gente dá resolução nos pleitos. O que quer dizer isso? Nem tudo nós conseguimos resolver, mas aquilo que a gente consegue resolver, a gente dá uma solução, digamos, feliz, e aquilo que a gente não consegue resolver, porque o governo não pode tudo também, a gente diz para as pessoas, para as entidades e mesmo para os prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadores, olha, isso, infelizmente, nós não conseguimos resolver. Então, tem resolução o nosso trabalho aqui no nosso gabinete. Para você ter ideia, Neri, parece o tópico que eu vou dizer agora, e parece as pessoas que estão me ouvindo, elas vão até ouvir com um certo ceticismo o que eu vou dizer agora. Mas tu tens ideia de que horas abre o meu gabinete aqui na Assembleia Legislativa, todo dia de manhã? Não tem, mas imagino que deve abrir umas 6, 7 horas da manhã. 5 e meia da manhã. 5 e meia da manhã. Nós temos gente aqui atendendo pessoas, pessoas que estão vindo do Alto Vale, estão vindo do Médio Vale, estão vindo do Planalto, na busca de solução para os problemas, principalmente na área médica especializada, e as pessoas chegam e não tem onde ir, não tem onde ficar. E eu já estou aqui com uma equipe acolhendo essas pessoas, com uma estrutura, acolhendo, recebendo, encaminhando para os hospitais, para as clínicas. Isso também faz parte do meu mandato. Sabe por quê? Porque lá, quando eu estou lá no Craveiro, lá em Santa Terezinha, quando eu estou lá no Chapadão do Lajeado, quando eu estou lá no Uru, em Dona Ema, ou lá na Barra da Prata, lá em Vitor Meirelles, ou lá na Bela Aliança, em Rio do Sul, as pessoas me chamam pelo nome. Elas chegam a mim, elas não me chamam de deputada. Ô Aldo, eu tenho essa dificuldade na minha vida, na vida familiar. Você pode me ajudar? Aí eu já passo o meu e-mail, eu já passo o meu telefone, as pessoas já entram em contato com a minha assessoria e nós vamos buscar a solução para o problema dessas pessoas. É, e deputado, está aqui o prefeito eleito e o presidente Getúlio, os líderes políticos sabem disso, o que eu vou dizer. Primeiro, eu acho que eu estou certo no que eu vou dizer. O povo, e aqui a casa do povo, nada mais quer que assistência. O que ele quer? Carinho, respeito, e que você dê uma assistência. Assistência qualquer, nem sempre se pode resolver tudo, não. mas já sabe que você está tentando fazer o possível para resolver tudo. O povo quer, o povo não pede muito. O povo quer um pouquinho de atenção, de carinho. E respeito, né? E respeito. E isso você sabe fazer muito bem. Por isso que a casa sempre está lotada. E por isso que o nome leva, o nome de casa do povo mesmo. Sempre é legítimo. É a casa do povo. Como é a Câmara de Vereadores, lá do município, presidente Getúlio, de Mirama, de Lourdes, é a casa do povo. Tem que receber o povo, sim. Essa é a casa deles, para ir lá e fazer seus pedidos, seus reclames, enfim. O povo é eleitor. E o povo tem que cobrar mesmo. O povo é o nosso patrão. Exatamente, é o patrão. Quando a gente se submete a exercer uma função eletiva, nós só soubemos de que o nosso patrão é o eleitor. Então, nós estamos à disposição do eleitor. Ô deputado, estimado deputado Aldo, você também ocupou, em determinado período, como vice-presidente que é da Assembleia Legislativa, a função de presidente da Assembleia. E essa também é uma função que me parece de um tamanho magnífico, porque é de uma responsabilidade muito grande. E você está num caminhar para ser o futuro presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina por um período de até dois anos, que deve começar em fevereiro de 2017. Como é que estão essas tratativas? Bom, primeiro de que aqui na Assembleia Legislativa a gente não elege partido. para a presidência. A gente elege cidadão ou cidadã. Nós elegemos deputado ou deputada para ser o nosso presidente. Evidentemente, de que nunca foi escondido de nenhum parlamentar dessa Casa o meu desejo de exercer a presidência por um período. Então, nessa segunda legislatura, eu e o deputado Merizio tivemos uma conversa e, logicamente, quando eu falo eu e o deputado Merizio, nós estamos falando em PSD e PMDB, representando os dois maiores partidos aqui da Casa e entendemos que nós deveríamos fazer uma mesa eclética para administrar a Assembleia nesse biene. E aí, naquele momento, ficou definido, então, o deputado Merizio assumiria a presidência, eu a vice-presidência e os demais colegas dos demais cargos. dia 1º de fevereiro do próximo ano terá a eleição do novo presidente ou da nova presidenta, até porque nós temos deputados. Logicamente que nós estamos nas tratativas de buscar a maioria dos votos para tentar, sim, ser presidente da Assembleia Legislativa por um período, por um bienio, ou, aqui na Assembleia, também se tem muito praxe aqui, muitas vezes, dividir o mandato entre deputados de partidos diferentes. Então, o que eu posso te assegurar, Neri, de que realmente é público notório, de que eu estou em campanha para a presidência da Assembleia e de que há uma certa aceitação por parte de todos os deputados e partidos e de que a gente só pode definir claramente como será isso no dia 1º de janeiro no momento da votação. 1º de fevereiro. Isso, 1º de fevereiro. Porque, tu vê, falta em 4 ou 5 meses e em política, tudo que tu combina hoje pode que amanhã ou depois dê uma ventania como deu agora em Tubarão, o tsunami em Tubarão e já mudou toda a realidade daquela região. E política também não é diferente. Mas o que existe é o seguinte, existe uma conversa com todos os parlamentares, com todos os partidos no intento de eu colocar o meu nome à disposição como um dos nomes para ascender a função de presidente a partir do dia 1º de fevereiro. Agora, para procurar essa função de dirigir a Assembleia e nada mais é que comandar 40 deputados ou 39, que você é o quadragérico, mas poderá ser o presidente. Evidentemente que tem que ter uma grande liderança justamente para articular essa votação, todos esses meandros que a gente sabe que na política amanhã, o dia do dia só falou uma coisa verdadeira, na política ela é muito dinâmica. Magalhães Pinto já dizia a outra hora que foi governador de Minas Gerais que a política é mais ou menos igual uma nuvem. Você olha, ela está de um jeito. Você olhou de novo, ela está de outro jeito. A política não é diferente. E além de nós, o presidente da casa, obviamente com a mesa diretora, ele tem a responsabilidade de gerir um orçamento de 700 milhões, 40 parlamentares, quase 2 mil servidores, o chefe de um poder, o presidente da Assembleia Legislativa de qualquer Estado, ele é chefe de poder. Portanto, só temos 3 chefes de poder em Santa Catarina. É o governador, é o presidente do Tribunal de Justiça e é o presidente da Assembleia Legislativa. É evidente de que muitos colegas pleiteiam, desejam e queiram ser presidente de um poder em Santa Catarina. E logicamente de que eu sempre entendo de que os colegas que têm a mesma pretensão minha, eu entendo como perfeitamente louvável essa atitude de expressar o desejo de ser. Então eu, além de... Tem o mesmo direito. Tem o mesmo direito, até porque nós somos deputados iguais. Só que a liderança, sempre quando um líder consegue conjugar, trazer seus pares para juntos, normalmente consegue levar a maioria desses votos e às vezes até numa unanimidade, que tem acontecido várias vezes. Aqui tem sido prático. Tem sido prático, que bom, né? Essa é a casa do povo, é a casa também de se dar bem. Com vários partidos e várias situações, mas se dar bem. Deputado, nós vamos ao primeiro intervalo e vamos retornar. Eu gostaria de, nesse segundo bloco do programa, falarmos de eleições, fundamentalmente em Santa Catarina e na sua base eleitoral, Médio Vale, Alto Vale do Itajaí, para a gente falar dos prefeitos eleitos. O PMDB conseguiu manter de novo muitas prefeituras, mostrando a sua força, que é o maior partido do Brasil e de Santa Catarina, depois do nosso retorno, aqui na Assembleia Legislativa com o nosso estimado deputado Aldo Schneider. Voltamos já!